Efeveira Na direita pra Caio Rangel Parte pra cima o camisa 11 Preferiu a abertura agora para Diogo Matheus Vem cruzamento, bola perigosa na área Tem corte, Caio Rangel com a sobra, um chute Pro gol Gol Do Cresciuma Caio Rangel Nove minutos, primeiro tempo Vai pra comemoração, Caio Rangel E um belo gol aqui no Heriberto Wilson Veja Como ele aproveita bem a sobra Mata no peito, bate com a perna direita Tira o certeiro Caio Rangel Criciúma na frente por outro ângulo Belo gol do Caio Rangel pro Criciúma Um a zero Eu vou usar Que se mata